Quando uma pessoa fala em Ace Combat, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça dela é um jogo arcade de caças onde você tenta ter uma simulação de dogfight e você tem a visão de terceira pessoa primeira ou simplesmente a visão do cockpit e a visão do caça de trás e com uma boa história ou uma história interessante. E se a gente fizesse um jogo para Game Boy, onde a gente tirasse todos esses elementos e transformassemos na merda de um joguinho de nave genérico? Desculpa o palavrão, mas infelizmente chegamos nesse querido jogo tão desconhecido que provavelmente consegue deixar o Assault Horizon com inveja de tão ruim que é, que é Ace Combat Advance. Então, vamos lá. Bem, o que raio ser esse tal de Ace Combat Advance, afinal, ele não tem tanta informação nem nesse pitch nem em nenhum lugar, porque o jogo ele é muito, muito, muito desconhecido, mas também por causa que ele foi mal recebido também e também quase pelo que eu vi não tem tanta venda direito. O jogo foi lançado para o Game Boy Advance 2005 lá nos Estados Unidos e 2006 na Europa. O jogo nunca teve um lançamento no Japão. Por quê? O jogo assim, ele é tão ruim que foi banido no Japão? Não. O jogo foi feito nem pela Nanko e nem pela Project Chasers, mas sempre por uma outra empresa chamada Humansoft. Aparentemente, a Nanko Simplicente só liberou os direitos de ó... É, podemos fazer um Ace Combat? A gente viu que o 4 e o 5 estão vendendo bar caramba. A gente pode fazer um para a Game Boy? Pode! Faz o que quiser, tá vendendo igual água. E aí, agora, essa parte eu vou chegar para a Game Play que... Rapaz! Bem, de início vocês até podem perceber uma coisa. O jogo, basicamente, você só tem um New Game, um Enter Code e um Continue Game. Sim, o jogo tem códigos. Mas, basicamente, eu já tinha testado o jogo anteriormente e tem um grande problema. O jogo, ele não tem save. Sim, estamos no período do Game Boy Advance. Jogos como Mega Man Zero, Mega Man Battle Network, Castlevania of Sorrow e muitos outros com sistema de save. E vem esse jogo aqui e não, não vamos dar um sistema de save. Mano, será que era tão difícil assim você conseguir fazer um sistema de save? E também o jogo só possui duas dificuldades, a Novice e a Ace. Eu só joguei na Novice porque, bem, o jogo, ele é bem sacana. E não, ele não começa contando a história, mas ele fala sobre, logo de cara, a primeira missão. E, estranhamente, estamos enfrentando a General Resources. Espera, quer dizer que esse jogo tem alguma coisa a ver com o 3? Vamos ver depois, logo na história. E, sim, logo de cara, a gente tem aqui alguns caças para selecionar. Todos os caças do jogo, infelizmente, são fictícios para algumas pessoas. Mas, até que eu gosto do visual deles. E, também, você pode selecionar algumas armas. Mas, infelizmente, as armas não vão fazer diferença nenhuma. Porque, bem, eu testei todas e elas não mudam nada. A descrição é bem mentirosa. Então, basicamente, pega o que você quiser e vai. No caso, eu sempre vou pegar essa terra, que, às vezes, funciona. Então, agora nós podemos ver o que raios é esse tal de Easy Combat Ativance. Sim, estamos fazendo um joguinho de nave. Como eu falei. Mas, basicamente, o jogo fica se mexendo para lá e para cá. E, por algum motivo, a gente está falando com a aeronave futurista, enfrentando esse povo aqui com a aeronave passada. Ó, inclusive, aparece Errors. E o jogo, também, você pode ver ali. Você tem aquele lá, contador de mísseis, são 96. Eu posso simplesmente ir para baixo, mas também tem esses caras que ficam tacando mísseis aqui, que você não consegue desviar ao mesmo tempo. E os diálogos são tão muito complexos. Olha o nível e a cara do maluco, que nem fala o que é. Além que, também, você não consegue trocar arma. Ela, estranhamente, troca automático. E, também, os mísseis não fazem tanta diferença, assim. E, também, o sistema de dano é o inverso de outros jogos de Easy Combat. Porque, enquanto nos outros, você tem um dano de 0 a 100, aqui, o dano é de 100 a 0. E, o pior, o jogo, ele tem esse sistema estranho de que, se você chega em um certo limite, você, o avião, para de acelerar. Mano, isso não faz o menor sentido. E, olha, eu ainda estou com 55% de dano. Tipo, jogos como War Thunder, eu até entendo por que eles chegam, eles têm esse limite. Porque, não, você joga na arcade. E é para quem gosta daquela simulação de, ah, se você ficar acelerando muito, caça vai explodir, né? Mas, aqui, não faz o menor sentido. Inclusive, também, comentar o... Para você enfrentar o pessoal, nem recomendo só os mísseis. Vai na metralhadora mesmo, que faz o mesmo efeito. O mísseis nem tem uma trava. Ó. E a outra também, que eu até vou mostrar aí na tela, sim. O jogo tem um personagem, ele é um camaleão, como assim ele é um camaleão? Se Vicente, ele toda vez você mata, ele vai dar algum diálogo que não faz o menor sentido. Tipo, bingo. Aí, bingo até é legal, mas depois você tem diálogos tipo, rock'n'roll. Quem é o maluco que fala rock'n'roll? Quando mata alguém. E, olha, eu mal fiz nada e já estou com 10 de dano. Mas você fica, mas Nelo, você que é muito ruim. Você está tomando dano gratuitamente. Não, eu não estou tomando dano gratuitamente. Se Vicente acessa um missal, ele gruda na tua cara e você toma dano. E o pior é que tem alguns inimigos que são tão burros, mas tão burros, que eles se jogam na sua cara. Tipo esses daqui que acabaram de aparecer que quase me mataram. Vamos dar uma olhada também, porque, bem, o jogo, ele tem códigos. Então, vamos dar uma olhadinha nesses códigos. Sim, como podemos ver aqui, o jogo, ele tem alguns códigos em questão que você pode colocar nele. Porque, como eu falei, o jogo não tem sistema de save. Mas você pode colocar esse código, por exemplo, aqui de, ah, eu posso pegar todos os aviões tudo e desbloqueio praticamente o jogo inteiro e posso falar que eu já zerei, posso pegar todos os níveis ou simplesmente falar que eu já estou no nível 5. E esse último, por algum motivo, ele não pega. E o mais engraçado ainda por cima é que quando você vai no negócio de botar os códigos, o jogo, sei lá porquê, não tem uma letra A. Você pode até estar olhando errado, mas não, o jogo não tem uma letra A. Simplesmente, o alfabeto começa do B, vai até o Z e você ter esse traço aqui para alguns tipos de códigos. Qual o sentido de você não ter a letra A? Inclusive, até descobri uma coisa muito bizarra. Se você coloca o código, mas você sempre deseja te dar um new game, o código para de pegar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. O jogo, ele tem 12 missões. Eu já li um pouco nesse vídeo a história e eu vi o final. E basicamente, quando você coloca esse código, além de você ter tudo desbloqueado, você consegue pegar todos os caças. E o mais incrível de tudo, praticamente, se você não consegue jogar direito, você tem que ser muito bom para passar essa primeira missão com o Talon. Porque eu só consegui passar dessa primeira missão usando essa S-40 aqui. E também, como vocês podem ver, os finçóis dos caças, eles pegam alguns conceitos da vida real, mas eles dão uma disfarçada por causa dos direitos. Sim, os aviões da franquia normalmente, eles têm uns direitos autorais e eles não podem ficar botando o nome que quiser. Então, para dar aquela disfarçada, eles dão esses nomes meio diferentões. Inclusive, eu até vou admitir, eu acho esses sprites dos aviões bem bonitinhos até. Mas, bem, agora, vamos logo falar. Enquanto o jogo, aqui, eu vou até comentar também sobre a trilha sonora desse jogo. A trilha sonora desse jogo é horrível. Não, eu não estou brincando. Ela é muito esquecível. Do tipo, vou deixar um pouquinho do trecho aí para vocês ouvirem da primeira missão. Sim, a trilha sonora desse jogo é extremamente genérica. Você nem lembra, praticamente. Você lembra de outros jogos, mesmo os antigões, como, por exemplo, o Air Combat. Você tem aquelas trilhas sonoras maneiras de rock que o pessoal se lembra até hoje, como a Head First. Esse Combat 2, como, por exemplo, a música da Fire Young Man. Esse Combat 3, com as músicas tipo a da abertura e as músicas mais ou menos daquele clima de terror. Mega Leaf em Esse Combat 4. Danzan e Warrior em Esse Combat 5. Entre outros. E qual música que ele toma um lembra aqui? Nenhuma. Além também que o tempo, até se você comentar, o tempo desse jogo é muito ruim. Mas, bem, agora eu vou tentar jogar esse jogo aqui acompanhando com vocês a história dele também. Bem, a história de Advance não é um negócio muuuito complexo, assim. Ela é bem... tipo, não faz... Ela, na verdade, não faz tanto sentido. A história é a seguinte, na verdade, o conceito dela. Esse Combat Advance passa no ano de 2032. As nações caíram e foram substituídas por corporações, algo que a gente já tinha visto anteriormente em Esse Combat 3. Mas, então, a General Resources, que é uma das organizações desse Combat 3, inclusive, está usando sua poderosíssima força militar para poder destruir qualquer um que seja uma ameaça ao seu espaço aéreo. Então, uma organização chamada United Air Defense aparece e você tem a missão de enfraquecer a força aérea da General Resources. E... É isso! O conceito básico. Agora, vamos dar uma olhada aqui nas missões que são bem... estranhas. A primeira missão de Esse Combat Advance é numa missão bem simplesinha, mas bem chata no mesmo tempo. Você precisa passar por algumas torres do espaço aéreo da General Resources enquanto você desvia de missões e caças e você pode abater. Você simplesmente tem que chegar de uma base à outra ou se quiser você pode sair destruindo todo mundo que está em seu caminho. Uma coisa que eu acho engraçada desse jogo é quando você vai fazendo as missões simplesmente você pode passar nessa missão aqui no modo do tipo literalmente speedrunner mas eu recomendo você literalmente usar o código mesmo de ter todas as aeronaves e usar pelo menos S40 para você desviar de todo mundo. O pior é que você tem que passar em cima dessas torres aqui para você conseguir ir para o próximo checkpoint enquanto esse cara maluco aí com uma cara de psicopata vai falando vá para a próxima torre. Então você vai passando aqui por essas torres super rapidão e aí nosso querido jogador chega a base excelente você chegou a salvo e temos essa bela imagem photoshopada aqui de um cara fazendo um V qual o sentido disso? Então chegamos na segunda missão onde você descobre que lançaram várias cargas do céu e você tem que destruir todas as caixas e são 15 containers e se você quiser você pode simplesmente destruir tudo então de novo vamos com nosso amiguinho S40 pegamos qualquer armamento aqui porque sim e o nome da missão é muito criativo containers e essa missão também é um saco porque simplesmente os containers ficam espalhados pelo cenário e o único jeito de você conseguir dar um dano neles é você fazendo isso você tem que voando em baixa altitude e você está tirando tipo caramba a gente já tinha jogos como por exemplo Shaveos que você conseguia atacar o pessoal de cima não faz o menor sentido você ficar dentro que voar baixo para atacar o povo e ainda por cima são 15 containers que estão espalhados pelo mapa e você tem 4 minutos para destruir todos enquanto caras chatos ficam tentando te abater e o mais engraçado ainda por cima é que quando você destrói pelo menos que eu vou mostrar agora que você destrói pelo menos 15 não 15 não 3 desses containers olha o diálogo do cara muito bom você destruiu 3 de todos os 15 tipo Bado bela frase motivadora né tipo aquelas frases de anime de porradaria do vocês conseguiram me tocar mas saiba que na verdade eu estava pegando leve com vocês pois eu estava usando apenas 1% do meu poder agora testemunhem a minha próxima forma e a outra o jogo não tem debriefing ele é igual aos clássicos mas caramba não seria mais fácil vocês falarem qual é o procedimento e o que isso está afetando o conflito caramba mano inclusive esse combat 2 os primeiros toda vez você terminava uma missão tanto no R e no 2 eles falavam qual foi o resultado daquelas últimas missões mas aqui não é simplesmente você destruiu os caras agora vai destruir mais gente muito legal né o mais engraçado disso tudo é que enquanto eu estou gravando o vídeo eu cheguei aqui numa parte que o jogo te taca que os caras acham muito divertido você chegar e ter umas 30 zilhões de tanque para você tentar destruir né e ainda por cima fica logo do lado dos containers você tem que destruir você fica tomando de graça enquanto você destroz os containers parabéns humansoft vocês acertaram justamente o que um cara que nunca jogou um jogo de avião acha um jogo muito difícil e ainda por cima ainda estou com 10% de dano parabéns parabéns ah e ainda por cima eu tenho que voltar para a base ó muito legal eu estar aqui com 2% de dano com esse level design todo mal feito tipo mano qual é e de novo temos essa bela imagem photoshopada aqui oh hey man i knew you finished combated face and i'm suffering here can you give me some chances about playing this game of course man i'm going to help you about the game tips recommendations etc so first of all you need to press new game like you can choose whatever difficulty you want actually if the game is very easy then no problems at all ok ok this is the you need to choose the first one yes and now choose this one após um papo que eu acabei tendo aqui com o megalith ele acabou comentando algumas coisas que eu não sabia que vocês podem ver logo de início da review e foi muito bom ele ter me avisado como por exemplo você com o botão para você trocar as armas você simplesmente aperta o botão para baixo além que inclusive você pode também chamar a modder no jogo para você conseguir ter de novo todas as suas pontuações e missus e ela é infinita a modder é basicamente o reabastecimento que a gente tem nos jogos de ace combat tipo que a gente tem a partir do 3 etc e também o jogo possui uma espécie de um meta escondido que funciona no próprio radar que é o de você simplesmente chegar mais ou menos no segundo dos radares e você ficar tirando o missus que você vai atingir o ovo inclusive tem uma tela diferente que você consegue desbloquear quando você consegue pegar uma pontuação S que é essa que eu estou deixando na tela que inclusive ela é bem photoshopada também o jogo não chega a ser tão difícil assim mas ele é bem estranho de se aprender também além que ele me mostrou não tem tanta diferença assim na dificuldade normal para dificuldade ace e também graças ao megalith ele comentou que as missões não são tão importantes assim para a história então eu vou deixar pelo menos aqui indo logo para a última missão já que as outras normalmente são tipo vai em tal lugar e faça tal coisa vai em tal lugar e destrua tal coisa vai em tal lugar e destrua sei lá o que e é isso muito obrigado pela ajuda aí cara sem você esse vídeo não teria sido mais informativo também já que não tem tantas informações e agora vamos voltar para a nossa linha do tempo anterior a que eu estava ainda gravando o vídeo que foi quando eu zerei esse jogo então vamos lá bem eu já usei o código mesmo então o nome da missão final é finale que belo nome tá porque é uma linha gigante a SFF você blá blá retirar até uma base secreta do gelo concentrando suas forças e mirar armas nucleares nas bases principais da UOD você precisa destruir esses mísseis antes que eles sejam atacados antes que eles sejam lançados dos silos destrua todos os mísseis nucleares da base destrua o chefe e todos os inimigos de terra ai meu pai vamos ver se pelo menos a busca dessa última missão é boa né olha quanto míssel sério é ah não ah não sério os caras replicaram a trilha sonora da missão 2 tipo porra os caras nem não podiam fazer uma trilha sonora nova e ainda por cima a missão é só isso é basicamente um clone da missão 2 só que você tem pelo menos 7 minutos para destruir tudo olha legal o missão ele tem o missão caiu valdor vai para a próxima base sim que missão final épica olha por algum motivo eu já estou com 82% de dano e eu não faço a mínima ideia porque eu estou jogando esse jogo ah é lembrei eu tinha analisado todos os jogos da franquice combat então sim eu vou aturar esse jogo aqui por vocês vão meus inscritos me deem energia para eu conseguir aturar esse jogo pelo menos passar nessa tal missão final aqui porque pelo amor de deus né chegamos então aqui na segunda base vamos lá destruir mais esse missão aqui que por algum motivo a gente você só na metralhadora já consegue explodir o treco de boa e eu estou com 64% de dano porque agora vai pegar o último nossa tão rápido assim sério ó o último missão e ainda por cima eu estou tomando missão de tudo que é lado boa level design de jogo os caras não aprendem que em jogo titi que em jogo time é engraçado a gente tem tanto jogo de nave os caras conseguem fazer essa atrocidade é destruímos tudo agora volte para a base missão final muito épica e chegamos e chegamos na base vamos ver como o final desse jogo a guerra acabou não não eu não estou crendo nisso a guerra acabou oh não véi não não véi véi não eu vou mandar bastante real para vocês esse jogo esse jogo ele é uma mistura de um jogo difícil com um jogo bem fácil como assim Nelo você estava reclamando depois você pediu ajuda para o Megalift lá você conseguiu ficar tipo então o problema do jogo é o seguinte ele se você joga pela lógica de um jogo de nave você vai se lascar se você joga pela lógica de um jogo quebrado você vai conseguir passar principalmente se você ficar usando dois armamentos específicos tipo o missão você atacando de longe ou simplesmente você ficar usando algumas armamentos a certo alcance só que o jogo não vai te falar isso e aí simplesmente você vai conseguir passar esse jogo de boa além se você ficar toda hora chamando a Mother você vai conseguir zerar esse jogo até que bem fácil além também que as dificuldades não tem tanta diferença assim mas sim sobre a pergunta que está na thumb esse jogo é pior que o Assault Horizon a gente teve tantos outros jogos mais interessantes para o Game Boy Advance como aquele jogo do F18 que tem mais vibe de esse combat e também tem muitos erros estranhos como tipo não dê save essas coisas então eu vou dizer sim fique longe desse jogo e ainda bem que o próximo jogo da lista pelo menos é algo mais de boa que é o Ace Combat X que bem é um grande de um suspiro e eu vou ficando por aqui pessoal esse vídeo não vai ter considerações finais e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo vocês já ouviram vocês já ouviram antes falar da Advance também deem uma olhada a isso também de uma jogar também para vocês comentarem o que vocês achem além que eu vou deixar um desafio para o pessoal daqui se você se acha o melhor jogador de todos só porque zerou o jogo usando o MIG-21 a4 na metralhadora sem tomar dano eu quero ver vocês zerarem esse jogo sem vocês chamarem a Mother e sem tomar dano e é isso agora eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo galera deem like se inscrevam aí no canal compartilhem com seus amigos que não conheciam esse jogo e até o próximo vídeo fui